Olá, sou Cláudia Chefan, sou médica ginecologista e atuo na genitoscopia do Amaral Costa. Dando continuidade à nossa prevenção da saúde feminina, lembrando que nós precisamos ter a atenção ao médico ginecologista para que ele possa realizar a nossa prevenção e orientação. Essa prevenção precisa ser feita anualmente e a partir do momento que o médico colhe a sua história, você dá a sua queixa clínica, da queixa clínica ele vai fazer seu exame ginecológico e o pedido dos exames complementares. Dentre os exames complementares, um dos principais da prevenção do câncer ginecológico é o preventivo, o famoso Papa Nicolau, que algumas pessoas nem sabem diferenciar o que é Papa Nicolau e preventivo, mas na verdade é a mesma coisa. Essa coleta é muito importante e deve ser feita anualmente ou de acordo com a orientação do seu médico ginecologista. Como complemento do seu preventivo, alguns médicos solicitam a coposcopia, que na verdade deveria ser solicitada em todos os momentos, devido ser um exame extremamente importante para diagnóstico inicial de alguma lesão precursora do câncer de colo uterino ou do aparelho genital feminino. A coposcopia é um exame complementar, muito tranquilo e realizado pelo médico genitoscopista. Nessa coposcopia você vê o colo com um amplo espectro e são colocadas soluções e você pode fazer esse exame com o ginecologista associado ao seu preventivo. Ou seja, eles são exames complementares que vão passar segurança para o seu ginecologista e para a sua paciente, avaliando de uma forma geral a sua parte ginecológica, desde a vulva, vagina, colo de útero, afastando qualquer lesão inicial que não possa ser vista a olho nu. Esse vídeo tem como objetivo informar sobre a prevenção da saúde feminina. Espero que tenham gostado, curtam e inscrevam-se no nosso canal e até a próxima!